Eu gosto como o carro, como o carro, através da minha música e dar uma melhor A minha família ajuda a mim crescer, com o homem que nos devem te ver com o pai do sol Eu deixo de escolher, eu deixo de nos olhos Eu mando aqui, ser a nova geração, cantando com a equipe, façando a visão Vou dar pra todos, porque é da roda, é pegar o palco e sempre ir pra escola Eu mando aqui, ser a nova geração, cantando com a equipe, façando a visão Vou dar pra todos, porque é da roda, é pegar o palco e sempre ir pra escola